Para mim o esporte essencial me ajudou a superar vários limites. Traz imensos benefícios para a saúde, para o psicológico, para a sua formação. É legal porque você ocupa a sua cabeça. Além da gente se animar bastante, a gente se motiva. Em vez de estar no mundo das drogas, fica patrocando esporte. Eu acho prazeroso, é legal, faz minha saúde. Emoção, assim, vontade de chorar, é uma emoção mesmo. É uma emoção que eu nem sei nem explicar. Quando você gosta, você só consegue pensar naquilo. Dá vontade sempre de querer ganhar medalha, competir, e esse é o foco. Jogos da Primavera é onde a gente tem a oportunidade de competir, que é o essencial. O Jogo da Primavera é uma forma de integração entre todas as unidades de ensino do Estado de Sergipe. Venha participar dos jogos, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não percam, porque vai ser muito especial esse ano. Vai ser muito legal, vai ter mais caras novas pra competir. Se inscrevam, o importante é competir, ganhar é consequência. Bom, galera, a gente tá esperando vocês todos pra participarem dos Jogos da Primavera. Vem se inscrever no Jogo da Primavera. As inscrições para os Jogos da Primavera estão disponíveis no site da Secretaria de Educação, que é www.seed.se.gov.br.